32 equipes que disputam a fase de grupos e tem 5 times que não tem nenhum brasileiro o Leipzig é um deles, não tem nenhum brasileiro no elenco isso é até algo quase que inédito gente, quem tem limite é município peguei o celular do meu marido, abri, tirei o chip troquei, coloquei no meu instalei o whatsapp, fiz backup descobri todas desse quero processar esse eu vou explicar a mesma coisa que eu expliquei pra ela meninas, não façam isso isso é crime façam melhor deem prints e finjam que alguém mandou pra você e não mostre a fonte, entendeu? porque esse meio de prova que você conseguiu é um meio ilícito agora, o que você consegue fazer no meio disso tudo? depende se ele te expôs, se você passou um vexame se isso comprometeu, sei lá, o seu psicológico desde que você tenha provas disso você pode sim pedir uma indenização agora fora isso, vamos arrumar a casa e pedir o divórcio pra ontem e quando a guerreira fala pedir divórcio entenda-se como arrancar o couro desse cara deixar ele a zero pra ele aprender essa dura lição se é pra dama de louco, nunca mais case mesmo que não for dama de louco também não é recomendável o cara se casar você viu aí que provavelmente o cara tava tendo conversa com outras mulheres e tudo mais e a esposa pegou e automaticamente quer se vingar do cara de qualquer jeito só que o que me deixou mais espantado aí nessa história foi o conselho dessa advogada será que tá certo isso que ela falou? a guerreira tem que tirar os prints e fingir que alguém mandou isso pra ela? mas como assim? onde na lei tá escrito que a pessoa tem que fingir um fato pra ela conseguir alguma coisa? aí depois você viu que ela ainda complementou falando que se isso trouxe algum trauma psicológico pra ela alguma exposição ou coisa parecida esse fato que é completamente subjetivo como que você vai provar que a guerreira tá psicologicamente abalada? mas enfim, isso vai fazer com que a lei fique do lado da guerreira eu acho que a gente tinha que pensar em criminalizar a má fé, a desonestidade, o fingimento de algumas guerreiras que isso faz com que a mulher que tem algum problema sério mesmo que não esteja fingindo nada perca a sua credibilidade só que infelizmente aqui no Brasil as que fingem e as que não fingem são beneficiadas do mesmo jeito e o cara é que se lasque eu tenho minhas dúvidas quanto a esse conselho aí da advogada com todo respeito não sou entendedor desse assunto mas eu acho que toda vez que você aconselha alguém a fingir alguma coisa você tá usando de má fé mas se a advogada que estudou tá dando esse tipo de conselho é porque ela sabe que isso tem respaldo jurídico a guerreira vai conseguir se beneficiar fingindo que recebeu print de outra pessoa e o marido que confiou que o casamento era um bom negócio pra ele com certeza ele vai se dar mal vai perder boa parte dos bens dele se não tiver que pagar pensão pra ex-mulher pra reparar os danos psicológicos que ela sofreu pelos prints que ela fingiu ter recebido de outra pessoa e isso é só mais um dia normal aqui no Bostil o país que um quer passar a perna no outro todo mundo quer tirar vantagem e viver que nem ser humano civilizado ninguém quer por isso que esse país não vai pra frente, senhores pensa num lugar subdesenvolvido onde a mentira e o fingimento vira lei eu acho que esse lugar aqui só tem uma oportunidade remota de quem sabe melhorar um pouco o dia que aplicarem a El Salvador Pio pra quem não sabe, El Salvador é um país pequeno mas era considerado um dos países mais perigosos do mundo e hoje, depois de uma limpeza que o presidente fez lá quem é vagabundo tá na cadeia e quem é trabalhador tá vivendo sua vida normalmente mas aqui no Brasil não aqui o que tá fazendo sucesso são pessoas dando conselhos questionáveis na internet são as cunhadas que são aquelas mulheres que se envolvem com o presidiário e gravam conteúdo e fazem bastante sucesso only trouxa, funk e tudo que não presta ou seja, a única chance desse país dar certo é um choque de realidade, senhores votem em mim o dia que eu for presidente tudo isso vai mudar é verdade não vai embora não ele vai ser homem ele não passou meses e meses gostando da minha bolsa pra me engravidar e agora quer ir embora por quê? vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai Olha que vídeo interessante, você pode notar que a moça ainda foi honesta, tá falando, olha só, eu acabei de fazer um garga, pode? E ela tá perguntando pra outro cara ali, o cantor, já o Mikeinha só tava esperando chegar a vez dele, já tava inclusive posicionado com a mão na nuca da madame, só esperando a confirmação de outra pessoa pra saber se ele poderia beijar a deusa rara que acabou de dar uma mamada. A que ponto chegamos, hein rapazes? Será que os homens finalmente estão acordando? E a carinha do Mikeinha com sorriso no rosto, confiante que ele vai conseguir dar um beijo e por ele tá tudo certo, não tem problema se a donzela acabou de fazer um garga. E o que eu fiquei pensando depois é que será que essa madame fez o garga durante esse show aí? Pelo jeito é um cantor de funk e a gente sabe que essas coisas geralmente acontecem, né? Tem uma dama que já vai de mini saia e sem nada por baixo pra poder reproduzir ali mesmo. E no calor do momento, luz apagada, som alto, com música esculachada, incentivando até esse tipo de atitude. A dama pensa, por que não, né? Vou fazer um garga aqui mesmo. Até porque um bola e um prato de comida não se nega a ninguém. Outra coisa também que facilita bastante o gagal em público, principalmente nesse ambiente aí de baile funk, é que não precisa de muita coisa. O cara só precisa colocar o instrumento pra fora e a dama só precisa ser discreta e ali por baixo da mesa, ajoelha, faz o que tem que fazer, pouquíssimas pessoas vão ver e as que vê também nem vai ligar tanto. E ao mesmo tempo que a dama tá fazendo um flauteado ali pra um cara muitas vezes desconhecido, isso pode também servir de incentivo pra alguma outra que também já tá ali na agulha louca pra fazer um gagal também. E isso vira até normal. Ah, o que que tem, gente? Um gagal no meio do baile funk não é nada. O que é assustador e diferente nesse contexto aí é o beijo na boca, principalmente do Mikeinha que subiu no palco pra protagonizar essa cena. Muito interessante. Afinal de contas, se a gente for ver certinho o que a guerreira fez no passado, não importa, não é isso? Durante o vídeo ficou bem claro que ela não tava fazendo gagal, ela já tinha feito, então não dá nada. Mesmo que ela tenha feito há cinco minutos atrás, o importante é o agora. O homem que fica ligando pro passado da donzela é inseguro. E tem outra. Se o cara se importasse tanto com isso, ele não ia conseguir conquistar o beijo da guerreira. E é isso que acontece quando o Mikeinha resolve frequentar baile funk. Não é o ambiente adequado pra um rapaz, menino bom, criado com a avó. O ideal mesmo é deixar as guerreiras entortar o pescoço da girafa com os moleque doido, reproduzir e depois elas pedem um bolsa família pro governo e tá tudo certo. O papel do Mikeinha na sociedade é trabalhar, pagar imposto, pra que o governo tenha dinheiro pra pagar o bolsa família pra essas guerreiras aí. E não ele querer ir no baile funk e furar fila e querer pagar um garga de tabela pro moleque doido. Então é muito importante o Mikeinha saber se colocar na sociedade. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha das notificações. Considere um dia juntar-se a Bolivariano Shedney no clube de membros e por apenas R$ 2,99 ter acesso a vídeos exclusivos. E caso você não tenha visto algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu te convido a assistir a eles pra dar uma força aí pro canal. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!